Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos começar agora a resolução do segundo exame de qualificação da UERJ de 2018. Vem comigo, roda a vinheta! Galera, começamos agora a resolução da segunda prova, o segundo exame de qualificação da UERJ de 2018, com a segunda questão. Essa segunda questão, ela fala mais ou menos assim, na árvore genealógica, na questão anterior, observam-se mudanças evolutivas na linhagem que deu origem ao homem moderno. Todos os eventos evolutivos são caracterizados pelo seguinte aspecto. Observando a imagem, nós conseguimos entender os parâmetros e as características evolutivas ao longo desse processo de formação do indivíduo. Então, todos os eventos evolutivos são caracterizados pelo seguinte aspecto. Letra A. Alteração das populações ao longo do tempo. Aumento da eficiência de processos metabólicos. Não sei. Eu posso até analisar evolução de características, mas de processos metabólicos dá para entender que se mantém praticamente todo mundo? Deu para entender? Letra C. Manutenção da variabilidade do material genético. Não teve diferença? Se teve diferença, tem variabilidade genética, então não teve manutenção da parada. Letra D. Transformação de estruturas durante a vida do indivíduo. Ei! Importantíssimo! O processo evolutivo não fala de um indivíduo, fala de uma espécie ao longo do tempo. Beleza isso? Tranquilo? Eu não posso eu mesmo evoluir a mim mesmo comigo próprio e agora eu sou... Não, não tem. Eu posso ao longo de um longo período, ao longo de um longo período, ter características adquiridas por mutações que sejam na minha espécie. Deu para entender a parada? Então a resposta seria letra A. Beleza, galera? Se liga na próxima!